Isso daqui é um hidromel, ele é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo de fermentação, usa mel. A Amazônia tem abelhas que produzem mel e são maravilhosos. O urussu, o mel de urussu, é um mel muito bom. O mel de jandaíra é um mel também muito bom. E isso é uma forma de dinamizar a bioeconomia. Por isso que quando eu vejo esses incêndios todos que estão acontecendo na Amazônia, é altamente doloroso. Porque você está destruindo toda essa biodiversidade, toda essa riqueza, toda essa beleza. Agora mesmo, eu estava falando com o presidente do Ibama, que acabou de chegar do Pantanal, você viu que teve os incêndios. Nós conseguimos aumentar em 23% a quantidade de brigadistas para o Pantanal. Mesmo assim, em função da grande quantidade de matéria orgânica do período seco, alguns incêndios naturais por raio e outros criminosos, você vê o que estava acontecendo e o que está acontecendo. Nós estamos lá agora com cinco aviões do governo federal, acho que tem dois aviões do governo do estado. Nós mobilizamos cerca de 300 brigadistas para lá, para se somar aos esforços da defesa civil. E mesmo assim, é uma situação de muito descontrole. Eu tive uma denúncia no estado do Amazonas de que encontraram até um kit queimada, kit fogo. Grupos criminosos que fizeram cartilhas, que fizeram todo um treinamento para as pessoas saírem tocando fogo, fogo criminoso. Mas isso está sendo investigado. E por que é importante investigar? Porque a gente não pode ficar trabalhando com ouvir dizer, alguém disse. Eu faço política pública com base em evidência. Deus está me vendo. E como ele está me vendo, ele sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos fazendo o máximo que pudemos. Por quê? A gente não tinha o orçamento. O orçamento que nós pegamos é feito pelo governo anterior. A partir de 2024 é que o orçamento será feito pelo nosso governo. Em vez de ficar reclamando, o que a gente fez? A gente foi trabalhar. Durante o governo Bolsonaro, vimos você, Anitta, Bruno Gagliasso, Leonardo DiCaprio, Greta, entre outros, criticando o governo por sua gestão ambiental. Hoje, com o governo Lula, 7% do Pantanal já foi queimado e vocês não falaram nada. Por que vocês estão em silêncio? Muito obrigada pela pergunta também, porque não estamos em silêncio. Estamos falando do problema, mostrando o problema, inclusive nós mesmos fazemos as apresentações. Os dados são transparentes, a gente não esconde absolutamente nada. É completamente diferente. Você reconhece o problema, trabalha para resolvê-lo. Não estamos calados, tanto é que eu estou aqui o tempo todo falando do problema. A diferença é que eu não quebro os equipamentos que trazem o diagnóstico. Eu olho para o diagnóstico e a gente procura agir. No governo do presidente Lula, nenhum fiscal do Ibama está sendo proibido de fiscalizar. Está sendo exonerado da sua função por fiscalizar. É assim que é e é assim que precisa ser num governo republicano.